Bom, e a taça que vai para as mãos do campeão alagoano está exposta em um shopping aqui de Maceió. O repórter Watson Correia traz os detalhes. Boa tarde, Watson. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos de casa. O troféu do campeonato alagoano já está em exposição neste shopping em Cruz das Almas. Olha só como está bonito. O troféu tem um formato de chapéu de guerreiro alagoano, mede 60 centímetros de altura e 30 centímetros de largura. O objetivo é homenagear os 200 anos de Maceió. A taça homenageia também o ex-governador Divaldo Suruagir, que faleceu no fim de março, vítima de um câncer. E olha só o diferencial por aqui. O torcedor pode chegar bem próximo à taça e chegar aqui nesse painel, clicar, fazer a foto e a foto vai diretamente para o Facebook da Federação Alagoana de Futebol. Só lembrando para você de casa que a taça vai estar exposta aqui neste shopping até o dia 5 de maio. Agora vamos saber quem é o campeão desse campeonato alagoano. Raquel?